Trago Fado Eu nasci para cantar O meu destino é o fado Eu nasci para cantar O meu destino é o fado Canto fado esse lamento Porque o fado na verdade Canto fado esse lamento Porque o fado na verdade Tenho o dom do sofrimento Tenho o sabor da saudade Tenho o dom do sofrimento Tenho o sabor da saudade Gosto fado esse encanto Que me terás acorrentado Gosto fado esse encanto Que me terás acorrentado E por isso quando canto Fus de mim para ser fado E por isso quando canto Fus de mim para ser fado Porque se ao fado me ligo Faz parte do meu viver Porque se ao fado me ligo Faz parte do meu viver O fado nasceu comigo E comigo há de morrer O fado nasceu comigo E comigo há de morrer E comigo há de morrer